Você sabe que tem pessoas que iniciam projetos e não terminam projetos, iniciam projetos e não terminam projetos, isso é uma maldição, iniciar e não terminar, sabe por quê? Porque isso te descredencia, isso gera um diálogo interno seu, falando assim, ei, tu não é de verdade, é mais um projeto, ah, é mais uma coisa que você se lança, é mais uma, e você não conclui nada, e quando você conclui algo que você começa, a voz é, vamos para o próximo, você está autorizado, você está autorizado para ir para o próximo nível, você está autorizado para ir para o próximo nível, quem aqui teve crescimento empresarial nesses, sei lá, sete meses, quem? Legal, quem quer mais? Tá, então, vamos juntos buscar esse próximo nível? Agora, qual é a métrica? Eu vou transbordar, no reino, na minha família, eu vou abrir uma segunda, uma terceira, eu vou transbordar, eu preciso transbordar, esse é o conceito nosso, quanto mais eu transbordo, mais bênção eu recebo, quanto mais eu transbordo, mais bênção eu recebo. Beleza, é, preparei um conteúdo aqui, quanto tempo eu tenho, para eu saber, quanto tempo vocês aguentam? Tem vascaíno aqui? Vascaíno? Vascaíno pode tudo, tá? Vascaíno pode perguntar a hora que quiser, pode falar no microfone, pode tudo, tá? Flamenguista tem que pedir, e eu tenho que aputorizar, beleza? Combinado? Beleza? Flamenguista, vascaíno tudo. Mas vamos lá, é, eu trouxe uma, uma palestra que eu uso muito em mentorias minha, que fala sobre blindagem empresarial. O que é uma empresa forte, pessoal? Uma empresa forte é o quê? Vamos lá, eu gosto de interagir, o Renan é mais tranquilo, também é mais tranquilo, eu gosto de interagir. O que é uma empresa forte? Vamos combinar uma coisa? Aqui, aqui dentro você pode falar tudo, você pode errar, ninguém vai achar ruim, tá bom? O que é uma empresa forte? Você que está se encolhendo tudo aí, vai. Empresa forte? Ah, eu acho que tem uma diretriz, uma pessoa à frente ali, sabe liderar, tomar conta da empresa, ajustar os funcionários ali na função deles. É, beleza, passou de ano, tá? Mas passou com nota 6, tá bom? Mas passou de ano. O que é uma empresa forte, pessoal? Fala. Onde todos sabem aonde querem chegar. Bom também, bom, passou com 6,5, 7. Você? Ter gestão, ter equipes. Gestão, equipe, vocês ouviram? Ter respeito aos colaboradores. Pô, estou gostando, estou gostando, estou gostando. Ó, os alunos estão bem, os alunos estão bem, estou gostando. Qual o objetivo de uma empresa? Hã? Ter? Então, o objetivo de uma empresa é? Resultado. Resultado é o quê? Lucro. O que é lucro? O que é lucro? Lucro é aquilo que sobra. Lucro é aquilo que sobra. O que é lucro para você? É o que sobra. É o que sobra. O que é lucro para você? Você olhou para o lado? Que sobra. É o que sobra. Tá bom. Então, vamos lá. Três pessoas aqui falaram que lucro é o que sobra. Sim ou não? Vocês ouviram? Vocês estão comigo? É que a minha aula é diferente, né? Os professores são todos assim, né? Eu sou mais doido, né? Lucro é o que sobra, eles falaram. Sim ou não? Sim. Tá. Vocês já foram a algum restaurante aquilo? Quem já foi a restaurante aquilo aqui? Alguém está com problema de levantar o braço aí? Ou vocês nunca foram mesmo? Vocês já foram a restaurante aquilo? Sim. Tá. Errou? Errou lá no prato? O prato é grande? Errou no prato? Já aconteceu contigo de botar comida demais? Já aconteceu? Sim ou não? Sim. Tá. Sobrou filé mignon? Sim ou não? Não. Sobrou picanha? Não. Sobrou camarão? Sobrou aquele alface meio fedorento? Aquele arroz meio duro? Sim. Então, enquanto você tratar a tua empresa com o lucro, com o que sobra, o lucro não vai ser relevante na sua empresa. O lucro não pode ser tratado como alguma coisa que sobra, amigo. Vocês são casados? Não, né? Quem é que está casado aqui com a esposa aqui? Quem está com a esposa? Tá. Vocês dois? Tá. Você casou com ela porque ela sobrou? Sim ou não? Não. Mas, peraí. Se, olha só a métrica. Se lucro é o que sobra, e lucro, vocês me falaram, o mais importante numa empresa é o lucro, né, Renan? Eles não falaram isso? O mais importante é o lucro. Aí eu perguntei, o que é o lucro, cara? O que sobra? Ela é a mais importante? Então, ela sobrou. Nessa métrica de vocês, sobrou. Então, aprenda uma coisa. Todo mundo aqui, aprenda uma coisa. Lucro, enquanto você tratar o lucro com aquilo que sobra, e o que sobra não é relevante. Vocês vão ao McDonald's? Alguém já foi ao McDonald's aqui? Você lá vai fazer seu pedido, lá quer um Big Mac, uma batata frita, uma coca. É assim ou não? Ou você fica do lado do cara assim, ei, não come tudo não. Não come tudo não. Por quê? Porque eu vou comer o que sobra. Você faz isso? Então, por que que na tua empresa, que diacho é esse que você tratar o lucro com o que sobra? Percebe que o lucro não pode ser o que sobra? Então, eu vou falar hoje sobre metas. Metas. Então, você, primeira coisa que você tem que aprender, pessoal. Você precisa ter uma meta de lucratividade. Fala quem está do teu lado. Cara, você precisa ter uma meta de lucratividade. Fala. Não, mas não fala com essa boca murcha não, gente. Boca aqui, ó. Você precisa ter uma meta de lucratividade. Se você começa o seu mês, sem uma meta de lucratividade, está tudo errado. Está tudo errado. Eu não posso iniciar, eu tenho algumas empresas, eu não posso iniciar a minha empresa no mês. Caramba, não tenho meta de lucratividade? Tudo bem? Quem é que, honestamente, tem uma meta de lucratividade para o mês de dezembro? Tem? Não, você não vale. Você tem? Qual é a tua meta? Fazer bastante evento, entrada 2024, com a minha empresa segura, com tudo pago. Isso não é uma meta. Isso é uma meta de sobrevivência. Eu tenho uma empresa para pagar conta, é isso? Não. Fazer evento é uma meta? Não. Isso são ações. Percebe a diferença entre uma meta e uma ação? Vocês estão comigo? Eu estou aprofundando muito? Estou aprofundando muito a galera aí? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, levanta a mão aí, pelo amor de Deus. Tá, olha só. Vamos combinar uma coisa? Se você não estiver entendendo o que você vai fazer, Zé, pode me explicar de novo? Tá bom? Menos você, tá? Com essa camisa feia aí, você não pode. Tá? Estou brincando. Pode sim. Mas eu vou olhar para você assim, tá bom? Ó, então, não entendi. Levanta a mão. Então, olha só. Isso não é uma meta. Meta de dezembro é, eu tenho a meta de faturar X e ter a lucratividade de Y. Quer ver uma coisa? O empresário, infelizmente, trata a meta da forma errada. Que ele faz o seguinte, ó. Eu quero faturar em dezembro 500 mil. Eu quero faturar 300 mil. Faturamento é importante? Sim ou não? É. É importante? Mas ele é o mais importante? O que é mais importante? Lucro. Você tem empresa? Tem. Não tem? Você tem empresa? Você tem. É. Qual o faturamento do mês de outubro? Não sabe? Você tem uma empresa, não saber quanto ela faturou, é estar dirigindo um carro na Dutra, à noite, chovendo, sem farol e sem limpador. É isso aí. Como é que eu não sei quanto minha empresa faturou? Como é que eu não sei qual foi o lucro da minha empresa? Eu invisto mais? Vamos lá. Imagine que eu quero ser seu sócio. Aí eu falo. Qual é o seu nome? Peguei você. Vou te aliviar que você tem o olho claro, tá? Vou te aliviar. Só quero ser seu sócio. Cara, quanto vale a sua empresa? Quanto você faturou? Não sei. Qual é a tua lucratividade? Não sei. Eu quero investir na empresa. Deu lucro? Deu lucro? A tua empresa deu lucro? Não sabe, né? Tá pagando as contas, tá tudo certo, né? É. Gente, qual o objetivo da empresa? Não é ter lucro. Como é que eu vou ter uma empresa para pagar a conta? Se você tem uma empresa para pagar a conta, cara, seja CLT. Claro. Então, exemplo. Eu posso ter uma empresa que fature 500 mil, aumentar o faturamento para 550 mil e dar menos lucro do que quando faturava 500 mil. É possível isso? Então, vamos ver se faz sentido. Eu tenho uma empresa que fatura 500 mil, agora está faturando 550 mil e minha lucratividade pode baixar? Sim ou não? Pode? Então, primeira coisa aqui, olha só. Imagine, você tem empresa? Tem de quê? Agência? Então, você é brabo. Então, preste atenção, agência de marketing. Imagine o seguinte. Você sabe quanto faturou em outubro? Não sei. Quanto? 30? 13? Faturou 13 mil. Faturou 13 mil. Se você faturar 18, você aumentou o teu lucro em 5? Sim ou não? Não. 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 Então, se eu aumentei o faturamento, não necessariamente eu aumentei o meu lucro. Agora, peraí, 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 peraí. Qual o teu custo mensal? Você tem loja? Você tem trabalho de escritório? Em casa? Aonde? Home office. Tá. Você tem algum custo? 150, 200 reais é teu custo mensal. De quê? Das ferramentas. Só isso? Tá. Então, imagina o caso dele. Ele fatura 13 mil reais. 13 mil. Se ele baixar o custo dele de 200 para 100 e mantiver os 13 mil reais de faturamento, ele aumenta o lucro dele? Sim. Em quanto? Em mais 100 reais. Então, outra coisa que você tem que aprender aqui. Isso é chuva? Chuva? Caraca. Outra coisa que você tem que aprender, então. Você precisa ter meta de o quê? Custeio. Meta de custeio. Jorge Paulo Lema é um dos caras mais feras do Brasil. Um dos mais ricos da América Latina. E ele diz que gasto é igual unha. Tem que estar sempre o quê? Sempre cortando. Então, falamos de meta de faturamento. Falamos de meta de lucratividade. Sim ou não? Vocês estão comigo? Vocês estão chateados comigo? Vocês estão me olhando com uma cara assim, desgraçado. Estão falando um monte de coisa que eu não sei. Hein? Os caras estão me olhando. Rapaz, você tem que ver a cara que os caras estão me olhando aqui assim. Eu estou passando aqui. Eles estão assim, ó. Aqui, ó. Não, você está gente de boa. Os caras estão me olhando assim. Então, meta de lucratividade, meta de faturamento e meta de quê? Custeio. O que é que eu custeio? Eu tenho meta de redução de custo. Por quê? Cada centavo que eu reduzo do meu custo, mantendo meu faturamento, isso reverte automaticamente em lucro. E 99,9% dos empresários se preocupam em faturar mais, faturar mais, faturar mais e esquecem de algo extraordinário que é diminuir custo. Então, se eu mantiver meu faturamento e diminuir meu custo, com a mesma margem, eu aumento o meu lucro. Quem aqui, honestamente, tem meta de custeio, meta de redução de custo? Quem tem? Aí, ó. Dois gatos pingados. Três gatos pingados. É porque o empresário, ele tem o sangue empreendedor, ele quer faturar mais, ele quer crescer, mas ele esquece que nessa equação, receita menos despesa igual a lucro, que faz com que você pense que lucro é o que sobra, mas não é, faz com que você só foque na receita. Por quê? Porque a nossa mente, a gente olha sempre a premissa. O que é a premissa? Receita. Receita. Receita remete a crescimento. Mas eu posso aumentar minha receita e não ter o lucro correspondente. Imagine que eu faturo 300 mil, passei a faturar 400 mil, mas tive que contratar mais 10 funcionários. Pode ser que meu lucro tenha baixado, mesmo aumentando o quê? A receita. Estão pegando? Sim ou não? Sim. Dúvidas até agora? Não? Nem comecei a falar, né? Então, meta de custeio, meta de lucratividade e meta de faturamento, minimamente, minimamente você tem que ter isso. Tá? Beleza? Tá, então pergunta para quem está do teu lado aí. Qual a tua meta de lucratividade para dezembro? Vai. Pergunta. Pergunta aí. Tem gente que fala assim, ai lucro, hein? Aqui não tem aqueles crente antigo, não posso falar de lucro, irmão, não posso, irmão. O lucro é do capeta. Tem isso aqui, não. Se tiver, vem aqui que eu vou fazer uma oração para tirar esse capeta de você agora, vem. Tem alguém, não? Ninguém aqui pensa assim, não, né? Não? Nem você, flamenguista. Nem você pensa assim, né? Então, tá tudo bem. Porque lucro, cara, sem dinheiro não há poesia. Sem dinheiro, sem lucratividade eu não cresço. Sem lucratividade eu não contrato pessoas melhores. Eu não abençoo outras pessoas. Ou então uma empresa precisa de lucro. Uma empresa precisa de uma visão extraordinária, de uma meta de lucratividade e um propósito para essa empresa existir. Qual o motivo da sua empresa existir? Pergunta para quem está do teu lado. Qual o motivo da sua empresa existir? Vocês estão perguntando mentalmente? Vocês desenvolveram uma técnica aqui nessa igreja que eu não vi ainda em nenhum lugar. Você olha para o lado e pergunta mentalmente. Aí o cara capta e responde mentalmente. É isso? Depois alguém pode me explicar essa técnica? É boa. Quero aprender. Qual é a razão da sua empresa existir? Cara, se tiver um propósito nisso, ninguém te para. Se você for abundante, se você fizer o básico, se você tiver as tuas metas, se você controlar a tua empresa, se tiver um propósito, ninguém te para. Ninguém te para. Então vamos lá. Quem aqui não me segue no Instagram ainda? Não me segue. Dá um azar. Não me seguir no Instagram. Para de faturar. Os clientes vão embora. Abre um concorrente do lado. Então, olha só. Se eu fosse você, ia lá e seguia. Até porque tem conteúdo de muito valor lá, tá? É Zé André Oficial. Zé André Oficial. Zé André Oficial. Pode ir lá, que é bom. Ó, levanta a mão de novo que ele não me seguir. Vou contar aqui, vai. Vai. Caraca, tudo isso? Olha só, se eu não tiver 40 novos seguidores, vou ficar chateado, hein? Pelo menos 40. Quero chegar a 200 mil. Sou tudo. Sou tudo. Bascaíno, coach, mentor. Sou tudo. Tudo de bom. Você também é? Coisa boa. Qual é a empresa? Não, eu não gosto de Paulo Vieira. Paulo Vieira é meu amigo. Meu amigo ele. Pô, minha amiga. Paulo, Paulo, o Pablo de Márcio. Tudo amigo meu. Wendel Carvalho, meu amigo. Tudo meu amigo. Tudo parceiro. Tudo parceiro. Então, vamos lá, gente. Sou conhecido aí fora como mentor de alta performance. Que que é alta performance para vocês? Que que é alta performance? Melhor. Que isso, hein? Que isso, hein? Mano. Você me segue, né? Logo vê. Que isso? Sabe muito, hein? Vem aqui palestrar comigo, pô. Você, você é preciosa do Senhor. Ok? Nunca mais fale isso. Tá bom? Nunca mais. Você não, você é preciosa do Senhor. Escolhida, separada, tudo de bom. Tá bom? Nunca mais fale isso. Combinou? Então, a próxima palestra a gente vai fazer quando? Hã? Isso dá uma sorte, né? Então, pessoal. Preparei o Minotouro, né? Para algumas lutas. Natália Guitler, maior jogadora de futebol e tecbol do mundo. A Ludmilla. Comecei a trabalhar com ela na pandemia. Hoje tá bem, né? Tá muito melhor. O Arley Alves, campeão do TUF. E vários outros, vários jogadores de futebol. O que que eu sei fazer na vida? Eu, através do favor de Deus sobre minha vida. Eu sou cristão como vocês. Muito cristão. Tô aqui, já te falei, né? Aqui é meu servir. Não deixei nem o Diogo me pegar em casa. Falei, não vou não. E olha o que eu precisava. Eu sei, através de mim, através do favor de Deus, eu faço pessoas viverem a sua melhor versão e prosperarem. É o que eu sei fazer na vida. E vou em muita igreja, muita igreja. Sempre que for sua chamada aqui, eu venho. Porque eu entendo que o que eu faço aqui é uma semente que vai geminar 30, 60, 100 por 1. Então, eu sou conhecido como o cara da alta performance. Até porque eu tive 40 anos na minha vida vivendo uma performance mediana. Agora melhorou o som, hein? Tava abafado, né? Ou tava sem retorno, sei lá. E, depois de 40 anos, eu era conhecido como o cara do potencial. Alguém aqui, alguém já falou pra você? Cara, eu vejo um potencial em você. Alguém já aconteceu com você? Levanta a mão, tem mais gente, vai. Isso é um elogio, sim ou não? Não. O cara tá dizendo pra você que você é uma Ferrari que anda como um Fusca. É ou não é? Poxa, vejo um potencial em você. Significa o seguinte. Cara, você tá muito aquém do que você podia estar. Eu também achava como você que era um elogio. E vivi 40 anos de minha vida sendo o cara com potencial. E eu decidi ser potência. Hoje eu começo o meu dia com a minha audiência falando. Bom dia, potências máximas. E eu nasci, todos nós nascemos com dons e talentos. E eu quero chegar lá no céu com a minha pastilha de freia gasta, só no aço. Tudo eu vou deixar aqui. Então eu quero viver a minha melhor versão. E quero fazer com que pessoas aqui vivam a sua melhor versão. Vivam a sua melhor versão. E tenho feito, graças a Deus, através do favor de Deus, mais uma vez. Eu sou apenas um cara muito estudioso, que estudo todo dia. Me dedico muito. Sou muito comprometido no que eu faço. E tenho feito pessoas prosperarem muito. Vem, gente, eu tenho cliente hoje no mundo inteiro, graças a Deus. No mundo inteiro. Pessoas que saem de vários lugares para serem atendidos por mim. Não porque eu sou bom. É porque eu decidi, né? Esse dom que Deus me deu, transbordar na vida dos outros. Então é isso que eu sei fazer e que vou trazer aqui para vocês. Beleza? Então esse sou eu. Mastercoach. Diretor da maior escola de negócios da América Latina. Por enquanto ainda. Ok? Então vamos falar. Já que a gente está falando de alta performance, vamos falar de alta performance empresarial. O que é uma alta performance empresarial, pessoal? Agora quem quer responder mais nada? Hein? O que é uma alta performance empresarial? Olha, eu vou combinar uma coisa. Se eu passar por você, você olhar para o lado, eu vou te chamar, beleza? Então acho bom você continuar olhando para mim. Vamos lá. O que é alta performance empresarial? Mas a gente estava indo tão bem. Hã? Resultado de cima da média? Beleza. Resultado quando você fala é lucro, né? Legal. Ser reconhecido como referência naquilo que você faz, né? Como é que eu me torno referência naquilo que eu faço? Hã? Quem falou? Melhor. Como é que eu me torno melhor? Aperfeiçoando. Gostei. Está ficando bom. Está melhorando. Vai. Vocês estão se soltando. Hã? Treino. Treino. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Para eu ser, para ter alta performance empresarial, eu preciso ter repetição. Eu preciso fazer várias vezes para me tornar um perito. A Bíblia fala que os peritos sentariam a mesa com os reis. A Bíblia fala isso. Não sou eu que estou falando. O que é um perito? Quer ver uma coisa? Você tem filho? Imagine se o seu filho está com um problema no rim. O nome de Jesus não está. Você vai no clínico geral ou vai no especialista de rim? Por quê? Porque ele é um perito. E assim, o perito, ele inverte o fluxo. Eu vou falar isso com muita humildade, sem arrogância. Sem arrogância e com muita humildade. Hoje, eu inverti esse fluxo. As pessoas querem ser meus clientes. Eu não vou atrás dos clientes. Os clientes vêm atrás de mim. Por quê? Porque eu me posicionei como perito. O perito, ele inverte o fluxo. Ao invés de você ficar que nem um doido buscando, você é buscado. Por quê? Porque as pessoas querem perito. As pessoas querem alguém que seja reconhecido como perito. É assim todos nós. Todos nós buscamos perito. Então, o que você empresarialmente tem que ser? O que eu faço hoje? Jim Collins fala uma coisa que eu gosto muito. Jim Collins, vocês deviam ler isso. É um cara muito bom. Que ele fala o seguinte. Eu vou ter um negócio que me gere muito caixa. Que me gere muito caixa. Que seja alinhado com meus propósitos. E que eu seja reconhecidamente com o melhor disso. E para eu me tornar melhor, é perícia. Eu sou da época do Zico, do Roberto. Acabava o treino, batia tantas faltas. Eu sou da época do Oscar Schmidt. Acabava o treino e ficava arremessando. Michael Jordan, arremessando. Por quê? Para se tornar um perito. Perito ganha mais. Perito inverte o fluxo. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Vocês hoje são vistos como perito naquilo que você faz? Ah, eu tenho uma padaria. Perito? Médico? Perito? Marca digital? Perito? Quer ver uma coisa? Gestor de tráfego. Tem aqui? Gestor de tráfego? Não? Nenhum? Você é gestor? Eu não conheço um gestor de tráfego que não ganhe muito dinheiro perito. Nenhum. Nenhum. Tem gestor de tráfego aí que faz 70, 80, 100 mil reais por mês. Mas tem que ser o quê? O quê? Perito. 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 Por que que tem coach que ganham 3 mil reais e tem outros coach que ganham 200, 300 mil reais? Porque tem uns que são o quê? Perito. Então, a primeira coisa que você tem que entender, cara, como é que o mercado me vê? Como é que o mercado vê a sua empresa? Mais um? Hoje, as pessoas vêm para mim e dizem, eu quero abrir uma empresa. A primeira coisa que eu pergunto, vem cá, você quer abrir uma empresa? Qual é a tua vantagem competitiva? Eu vejo um monte de pessoas querendo abrir uma empresa para ser mais um. Mais um? Qual é a tua vantagem competitiva? Por que que eu compararia com você e não com a outra pessoa? Por quê? Você já se fez essa pergunta? Por que que o cara... Qual é o seu negócio? Social media. Legal. Por que que você seria o meu social media e não o outro? Por quê? Porque a sua performance é maior. Baseado em quê? Nos teus clientes. Outra coisa aqui, olha, outro aprendizado. Vocês estão notando o que eu estou falando? É pérola, tá? Olha. Porque ele é social media, falou, conta dos meus resultados. As pessoas sabem o teu resultado? Vamos lá. Adianta você ter uma hamburgueria do melhor hambúrguer do mundo, se ela estiver na floresta amazônica? Você vai vender para quem? Então existe uma coisa hoje, pessoal, prestem atenção no que eu estou falando para vocês aqui, pelo amor de Deus. Existe uma coisa hoje que é, você precisa ter alcance. E precisa estar posicionado. Precisa ter alcance. Você precisa estar posicionado nas mídias sociais. Você pode ter a melhor calça, a melhor camisa, a melhor social media, a melhor manicure, a melhor padeiro. Se você não tiver alcance. Como é que está você nas mídias sociais? Porque não adianta nada, olha só. O que está acontecendo hoje, pessoal? Eu sou um cara que estuda isso profundamente. O que está acontecendo hoje é o seguinte. Existe um mundo hoje das mídias sociais, ele sabe disso, que é gestor de tráfego. Não é o top performance. Talvez não seja o melhor. Mas aquele cara mediando com mais alcance é o que está performando mais. Como é que está o teu alcance hoje? Gente, eu tenho hoje, acho que 163, talvez, mil seguidores. Eu tenho clientes na Espanha, na Itália, em Portugal, no Japão, no Brasil, pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque eu sou melhor que você? Não. Eu tenho mais alcance que você. Mais alcance. Então, a gente está indo para o mundo que se você tem que começar a pensar. Ah, meu negócio é um negócio local, Zé. Será? Será que você não pode ter uma abrangência maior? Será que você não pode alcançar pessoas que você não alcançaria na sua loja? Começa a pensar nisso. Então, vamos falar um pouco dessa alta performance, pessoal. Alta performance são processos. Quem aqui tem processos hoje? Processos bem elaborados na sua empresa. Processo financeiro, processo comercial. Vocês têm isso? Sim ou não? O pessoal está tudo com o braço engessado aí. Não? Produto e serviço. Como é que hoje o mercado vê o seu produto ou o seu serviço? Bom? Muito bom? Excepcional? Como? Pessoas certas? Sim ou não? Você tem atraído para a sua empresa pessoas certas? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O pessoal nunca mais me traz aqui. Tem pessoas batendo na sua porta querendo trabalhar contigo? Sim ou não? Tem? Porque se você não tem, tua empresa não é boa não, irmão. Vamos pegar o futebol. Eu gosto muito do futebol. Quantos garotos vêm do Brasil inteiro para fazer teste aqui em Xerém, do Fluminense? Quantos? Por quê? Porque aqui é tido como o quê? Um celeiro de craques. Sim ou não? Então as pessoas saem do Pará, saem do Rio Grande do Sul, saem para quê? Para vir para cá. A mesma coisa na tua empresa. Se você tem uma empresa hoje e está com dificuldade de atrair mão de obra qualificada, significa que a tua empresa não é boa para trabalhar. Não é. Se fosse boa, tinha gente querendo me batendo lá, eu quero trabalhar contigo. Eu estava no método CIS em Brasília, e um cara virou para mim e falou assim, é, eu quero trabalhar contigo. Eu falei, pô, mas a gente está sem essa posição. Não, eu trabalho de graça. Eu quero aprender. Esse cara hoje é um empresário muito bem sucedido. O Márcio. Muito bem sucedido. Então vamos lá. Você tem atraído as pessoas certas? Você paga acima da média? Você tem um plano de carreira para o seu colaborador? Vamos lá. Honestamente. Vou pegar você. Imagine que você trabalha para mim, tá? Você é um excelente funcionário. Excelente. Muito boa. Você está há dois anos comigo, performando, tendo resultados excepcionais. Tá? Aí, eu contratei ele hoje. Hoje. Tá? Você está há dois anos comigo, performando, entregando. E eu contrato ele hoje. E aí, eu contrato ele. E ele vai ganhar a mesma coisa que você. Qual é o teu sentimento? Eu vou ficar chateada, porque eu estou ali há mais tempo com você. E você deu preferência de pagar mais ao rapaz, ao outro colega. Forne-se. Porque essa empresa não tem um plano de carreira. Como é que você quer atrair, manter talentos na tua empresa, se você não tem um plano de carreira na sua empresa? Ou você pensaria diferente dela? Você tem um processo de recrutamento e seleção rigoroso? Ou você passa na rua? Ih, cara, cabelinho bonito. Vamos trabalhar comigo? É assim que você faz? Estou precisando de um balconista. Conhece alguém aí? Conheço. Manda vir, pô. Você tem um processo de recrutamento e seleção? Você sabe o que é isso? Você atrai talento? Se a tua empresa não tem gente deixando... A tua empresa pode ter uma preparação? Pode não, deve. 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 Tem que ter um DH, tem um plano de carreira. Então, se a sua empresa hoje não está atraindo mão de obra, não tem pessoa deixando o currículo lá, amigo, tem algo errado na tua empresa. Eu não posso tratar uma pessoa que está há dois anos performando com a mesma forma que um cara acabou de entrar. Eu tenho que ter um plano de carreira, eu tenho que ter um plano de crescimento. Anote isso, nenhum top performance, nenhum funcionário top performance fica numa empresa sem possibilidade de crescimento. Nenhum cara top performance fica numa empresa sem possibilidade de crescimento. Nenhum. Se você não tem possibilidade de crescer, que o cara não tem possibilidade de crescer na tua empresa, ele não fica na tua empresa. Sabe o que você faz? Você nivela para baixo. Você fica com as porcaria e manda embora todo... Aí você treina, o cara se torna top performance e ele vai embora. E cultura forte. O que é uma cultura forte, pessoal? Cultura forte. Alguém quer falar sobre cultura? Você vai no McDonald's, não é igual a qualquer um que você vai? Não é? Você pode ir na Barra, em Caxias, você pode ir em Nova Iguaçu, você pode ir em Cabo Frio. Não parece a mesma coisa? Não dá um exemplo, cara, é a mesma empresa? Mesma característica, mesmo atendimento, mesmo... Isso é uma cultura. Uma empresa... O sucesso de uma empresa está numa cultura forte. Numa estrutura de cultura forte. E a cultura vai atrair colaboradores e vai repelir colaboradores. Não vou aprofundar isso, não. Senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas uma cultura forte, ela vai atrair colaboradores e vai repelir outros colaboradores. Tá? Beleza? Então vamos lá. Importância do processo de recrutamento e seleção. Quem tem processo de recrutamento e seleção na sua empresa? Aqui. E quem não tiver, tem empresas boas aqui. Mas tudo bem. Não tem? Tranquilo. Uma empresa feita de? Hã? De? Pessoas. Qualquer pessoa? Você pode ter o melhor produto ou serviço. Se os teus funcionários foram ruins, vai ser bom? Não. Então, processo de recrutamento e seleção. Falamos de metas, sim ou não? Quem tem metas, então? Pouca gente que tem meta pelo que eu vi, né? É, seja o que Deus quiser. Deus por todos, amém, né? Beleza. Por que que uma empresa tem metas? Hã? Gostando, vai. Objetivo. Quer mais? Crescer. Onde você quer chegar? É, linguagem coach. Vai, quer mais? Por que que uma empresa tem metas? Por quê? Vou te contratar, hein? Vou te contratar. Você é the best até agora. Me segue, né? Me segue. Me segue, pega o conteúdo. Não me segue, não? Fica tranquilo, está tudo certo. Cada um tem empresa que merece. Fica tranquilo. Está tudo certo. Cada um tem empresa que merece. Vamos lá. Por que que tem metas uma empresa? Vocês sabem o que que é um custo fixo de uma empresa? O que que é o custo fixo de uma empresa? São as despesas fixas. Me dá um exemplo de custo fixo de empresa aí, pessoal. Aluguel. Funcionário. Boa, obrigado. O que mais? Gostei aí, profissional. Hã? Luz. Luz. O que mais? Ok. Então, vamos lá. Toda empresa para estar aí aberta, ela tem um custo. Um custo, tá? Tá. Então, eu tenho um custo, a minha empresa é de 100 mil. Vocês já viram falar na expressão ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio? O que que é o ponto de equilíbrio? Vocês estão falando em que língua, pessoal? A língua dos anjos, né? A língua dos anjos? Tem algum tradutor de língua dos anjos aqui? Não? Me ajuda aí. Por quê? O que que é um ponto de equilíbrio, então? É o quanto eu preciso vender, faturar, para fazer jus àquele meu custo, o quê? Fixo. Então, se eu tenho um custo de 100 mil e com a margem que eu tenho do meu produto, eu preciso vender às vezes 250 mil, para quê? Para pagar. Para pagar. Primeira coisa, eu tenho que saber qual é o meu custo fixo. Segunda coisa da minha empresa, qual é o meu ponto de equilíbrio? O quanto eu preciso faturar para pagar? E por que que eu tenho uma meta? A meta serve para várias coisas. Eu vou falar várias coisas aqui. Primeiro, a meta traz previsibilidade. A meta traz previsibilidade principalmente para quem? Para o financeiro. Por que que tem metas? Metas, eu trago previsibilidade para o meu financeiro. Agora, quem tem metas, eu só posso estabelecer metas se eu tiver histórico e indicadores. Deixa eu falar uma coisa. Quem aqui tem metas, pelo menos para o comercial aí, para metas de venda? Quem tem? Levanta a mão aí. Pouca gente. Eu vou ter que voltar aqui uma outra vez, hein? Para falar de metas. Pouca gente aqui estabelece meta comercial. Gente, se você tem um setor comercial que não tem meta, você não tem um setor comercial. Você tem tirador de pedido. Ok? Se você tem um setor comercial na sua empresa que não tem meta, você tem um tirador de pedido. Então, eu falei que meta tem que ter um histórico e indicadores. Sim ou não? Preciso ter um histórico. Então, a primeira coisa que você tem que entender. Metas foram feitas para serem atingidas. Então, se eu estabeleço metas e ninguém do meu time bate a meta, significa que a minha meta foi mal estabelecida ou que eu estou com um time fraco de vendedores ou que eu estou com um gestor ruim que não consegue produzir com meus colaboradores. Então, a meta foi feita para ser batida. Meta traz previsibilidade para a empresa, de crescimento, de fluxo de caixa. Ainda nisso? Não? O que houve? Hã? Não está não, mas tudo bem. Vai, beleza. Está bom. Deixa eu falar. Pois é, gente. Se você achar depois no YouTube aí, é processo seletivo da Heineken. Tá? Aí pode passar. Então, metas foram feitas para serem batidas. Eu preciso de histórico da meta. Me traz previsibilidade para o meu financeiro. Então, vamos lá. Meta se divide em meta básica, meta mínima e meta master. Meta básica, meta mínima e meta master. Uma empresa forte é uma empresa que os colaboradores batem a meta. Quer ver uma outra fragilidade de empresa? Alguém aqui tem no seu comercial um vendedor que responda por mais de 50% das vendas da sua empresa? Quem tem aqui? Alguém tem? Um vendedor que venda mais de 50%. Vocês acham isso bom ou ruim? Bom ou ruim? Um vendedor que venda mais de 50%. Isso é uma vulnerabilidade. E esse cara está impedindo que os outros consultores se desenvolvam. Uma empresa saudável é onde há alternância de top performance. Curtiram esse processo seletivo aí, não? O que foi visto nesse processo seletivo, principalmente, pessoal? Proatividade. Proatividade. Atitude, né? Isso a gente precisa testar o nosso colaborador. Uma dinâmica. Numa primeira fase, segunda fase. Lá na minha empresa, eu sou a última fase, né? Então, tem uma coisa que eu pergunto quando o cara chega. Eu pergunto assim. Primeira pergunta. Tudo bem? Tudo bem. Ele sentou. O que você conhece da minha empresa? O que você conhece da minha empresa? Como é que o cara vai para uma entrevista com o diretor da empresa e não sabe da empresa? Se ele não sabe da empresa, ele quer trabalhar na minha empresa ou ele quer um emprego? Quer um emprego. Eu não quero o cara que vai para a minha empresa atrás de emprego. Eu quero alguém que queira trabalhar na minha empresa. Eu já cansei de parar processo seletivo. O que você sabe da minha empresa? Ah, você está me dizendo que está sentado com o diretor aqui da empresa e você não sabe nada da empresa? Cara, vamos fazer o seguinte. Volta, se prepara melhor, se informa da empresa, depois você participa de novo do processo seletivo. Dinâmicas. O que você tem atraído para a tua empresa? À medida que você escolhe e atrai talentos, é diretamente proporcional ao resultado da tua empresa. Por que que o Real Madrid vem aqui e contrata os garotos aqui de Xerém? Por quê? Uma empresa é feita de quê? De talentos. Só que o problema, muitas vezes, a gente tem uma falsa impressão ou achar, ah, vou pagar o mínimo, ah, vou fazer isso. E se cerca de um monte de porcaria. Sabe o que acontece quando você se cerca de um monte de porcaria? A tua empresa vai ser sempre do teu tamanho. Sempre do teu tamanho. Como é que você vai crescer, dobrar, triplicar? Estava falando com o Renan agora, vai abrir, deu uma ideia para ele agora, milionária. Depois você dá o payback, né? Como é que você vai multiplicar a tua empresa se você não tem mão de obra qualificada para isso? O problema é que, muitas vezes, nós atraímos pessoas pior que a gente, porque a gente tem que ser indispensável para a empresa. A gente se cerca dos piores, porque o meu valor está no fazer. Então, eu me cerco dos piores e aí eu não posso nem viajar, eu não posso me ausentar dois dias da empresa, eu não posso ficar cinco dias fora, eu não posso ficar 15 dias fora. Por quê? Porque se eu sair da empresa, tudo está uma porcaria. Você é escravo, cara. Você não é empresário, você é escravo. Eu passei agora 22 dias na Europa, 22. Vou falar para você, com todo amor do mundo, estava muito melhor aqui do que se eu tivesse. Isso me faz crescer, isso me proporciona crescer. Eu vou dar um caso emblemático do meu pai, para vocês entenderem como isso é forte. Meu pai é um português falecido, um herói para mim, tudo para mim. E a gente está fazendo um processo seletivo para um posto de gasolina meu, e aí tinha um rapaz que chegou, Henrique, sentou, rapaz excelente. Meu pai, no meio da entrevista, falou assim, filho, queria falar contigo. Falei, pô, pai, estamos na entrevista aqui. Não, não, eu quero falar contigo. Me chamou no canto. Falei, pai, o que houve, cara? Estamos o cara esperando aí. Falei, esse cara é excelente, pai. Meu pai falou, é verdade, meu filho. É por isso que eu te chamei aqui. Porque ele é bom demais. Ele é muito bom, meu filho. Ele vai botar a gente no bolso, não podemos contratar ele. Não podemos contratar ele, porque ele é muito melhor que nós. E não contratou. Se você não se cerca de pessoas igual, melhor que você, você não cresce nunca. Ou seja, até cresce do teu tamanho. Pastor Cláudio está aqui hoje? Não? Não está escondido aí não? Tem certeza? Mas por que está tendo coisa aqui hoje? Porque ele se cerca de pessoas o quê? Boas. Que tocam o negócio dele independentemente de ele estar aqui. Se você tem um negócio e vai morrer trabalhando com a barriga, né? Como meu pai português, umbigo no teu negócio, para o resto da vida, você está fazendo certo. Se você pretende crescer, ter duas, três, quatro, cinco, ter uma rede de lojas. Se você não se cercar de pessoas igual ou melhor que você, de preferência melhor que você, você nunca crescerá. A tua empresa vai ser sempre do seu tamanho. E você vai ser o maior limitador da tua empresa. Tem cara viciado em fazer sabe o quê? Ele viaja. A mulher fala assim, vamos viajar? Aí ele, não posso. Na empresa. Vamos viajar? Vamos, amor. Três dias? Quatro dias? Vamos, quatro dias? Aí ele viaja, viaja, ele volta, vai na empresa e faz assim, está errado aqui, isso aqui está fora do lugar, isso aqui não sei o quê, aí vira para a mulher, não te falei? Eu não posso sair daqui, se eu sair daqui vira uma bagunça, se eu sair da empresa vira uma bagunça. Quem é o responsável? Ele, que se cercou de um monte de porcaria, e ele é o maior gargalo da empresa. Ele é o maior gargalo da empresa. Ele impede que essa empresa cresça. Por quê? Porque o vício dele está no fazer. Ele tem que se sentir indispensável. E ser empresário é uma moda antiga, não cresce nunca. E hoje, não tem espaço para esses empresários. Vai quebrar. Por quê? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês conhecem alguma árvore que cresce até o céu? Hã? Ela cresce, não cresce? Mas tem uma hora aqui, para de crescer. O negócio é a mesma coisa. Negócio, negócios são feitos. As pessoas que mais ganham dinheiro no negócio são as pessoas que vendem seus negócios no ápice. O problema é que o empresário é tão mal preparado que ele faz o negócio. Aí a curva do empresário é assim. Faz o negócio, tem uma ideia, cresce, 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 cresce. Chegou no topo, 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 começa a descer, descer. Problema, problema, problema. Aí ele vende aqui. Ele vende aqui por X. Podendo vender aqui por 4X. Se aparecer um cara para pagar 50 vezes que você investiu hoje lá, você não venderia? Venderia. Por quê? Você sabe fazer, não sabe? Você faz em outro lugar. Negócio não cresce até o céu. Estão pegando isso? Vocês estão com essa cara que estão chateados comigo, com raiva ou estão pensando? Opção 1, 2 ou 3 ou tudo junto? Pensando? Então, a importância da meta é que ela te traz previsibilidade. A importância da meta é que ela manda para o financeiro o quê? Uma perspectiva de faturamento, uma perspectiva de pagamentos, uma perspectiva. Então, ela traz previsibilidade. Uma empresa que tem produto ou serviço sem meta, uma empresa que tem um setor comercial sem meta. Isso não é uma empresa. Você tem um monte de tirador de pedido. É aquele balconista da padaria que fala assim, eu quero um sonho. Um sonho. Você tem um departamento de venda, você tem que ter meta. Tem que ter meta e tem que ter variável. Um consultor comercial, ele precisa de um fixo barra variável. Eu preciso pagar variável para o meu vendedor. Se eu tenho um vendedor e não pago variável, qual é o interesse que ele tem em vender? Eu acabei de vir de Portugal. Eu estou falando como português, não estou falando mal. Eu sou português. Por opção. Em Portugal, muitas vezes, você chega em um restaurante bom. Qual o vinho que você me indica? O vinho da casa. Por quê? Porque ele não ganha um real naquilo. Qual o prato que você me indica? Qualquer um serve. Por quê? Porque ele não ganha um real de comissão. Lá em Portugal, não se paga 10%. Aí você vê, a escassez atrai um cara que não está interessado na venda, a venda diminui. Alguém aqui já foi para os Estados Unidos? Já foi. Já sentou numa mesa nos Estados Unidos com mais de seis pessoas? Mais de cinco? Sabe quanto é que você paga? 20%. 20%. 20%. Então, o que você comeu lá? Mais 20%. É lógico, o cara vai querer fazer o quê? Vender para você. Vender, vender, vender. Por quê? Porque ele ganha 20% sobre aquilo. Já foi em farmácia? Alguém aqui de farmácia? Dom de farmácia? Ninguém? Tá. Mas você não vai. Estou preocupado. O que vocês fazem? Já perguntei um monte de coisa, mano. Ninguém levanta a mão. Vocês têm o quê? Cemitério? O que é? Rabecão? O que é que vocês têm? Hein? Estou preocupado. Depois vocês me dizem aqui no particular o que você faz? Estou curioso. Você chega numa farmácia, desavisadamente, aí você fala assim, hum, estou com uma dor de garganta. O que o vendedor vai fazer? Vai vender a famosa guelta. Sabe o que é guelta? Ninguém sabe o que é guelta? Guelta é aquela pastilha que o dono da farmácia compra por um e te vende por 21. E dá dois para o vendedor. Por isso que ele te empurra a guelta. Aquela guelta tem a maior margem de contribuição da farmácia. É ela que ajuda o quê? Aumentar a lucratividade. Então é tudo direcionado para ele fazer, ó, vende isso aqui. Já vi de onde restaurante pegar assim, ó, comprou vinho muito barato. E aí chegou e falou assim, ó, cada garrafa de vinho dessa que você vender, eu te dou 5 reais, 10 reais. O que aconteceu? O que tu acha que vendeu mais? Vendedor é assim, filho, é a imagem do cão. Com todo respeito, tá? Eu sou vendedor. Aliás, tem vendedor aqui? Todo mundo levanta a mão, você é vendedor. Olha só, levanta a mão aí, pelo amor de Deus. Todo mundo é vendedor. Olha só, quem tem problema, quem tem dificuldade em vender aqui? Tem dificuldade? Vou falar uma coisa para você que levantará a mão. O cara que tem dificuldade, levanta a mão assim, ó. Hã? Parece que tem um problema na mão. Tá, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não conheço, olha, eu conheço todos esses caras aí, na intimidade, né, que a ela falou, na intimidade de frequentar minha casa, frequentar a casa dele. Se você tem dificuldade em vender, você nunca será rico. Vou repetir. Se você tem dificuldade, em vender, você nunca será rico. Eu adoro vender. Vender é bom demais. Vender é um ato de amor. Vender é um ato de amor. Tu acredita no que tu faz? Acredita? Acredita no seu produto? Sim ou não? Acredita no teu serviço? Sim. E não vende? Aqui. Eu vendi para ele. Eu, Zé André, vendi para ele. Hoje, está bem sucedido. Eu vendi para ele. Eu vendi. Está arrependido? Ter comprado? Está arrependido ter comprado? E se eu não tivesse vendido? Talvez hoje, ele não estivesse vivendo o que ele vive hoje. Talvez ele, hoje, não estivesse vivendo o que ele vive hoje. Então, eu, quando eu não vendo, eu sou um egoísta. Egoísta. Sabe quem é você? Da palavra dos talentos? Você é aquele cara que enterra. Você é o cara que enterra o talento. Se você acredita no teu produto, no teu serviço, não vende. Você é egoísta. Você é aquele cara da palavra dos talentos que enterra o talento. Vender é um ato de amor. Quem tem dificuldade em vender? Agora ninguém vai levantar a mão. Duas coisas que te impedem de vender. Vocês querem saber? É assim ou não? Não, vocês não querem saber nada, pô. Pô. O pessoal está dormindo aqui, pô. Olha o dia, olha a lua, pô. Vocês querem saber? Difficuldade em vender? Quando você tem dificuldade em vender, é porque você acha que quando alguém não te compra, quando você oferece, está rejeitando você. É porque você foi muito rejeitado na tua infância. Você foi preterido na tua infância. Você foi comparado na tua infância. Com irmão, com outro. Fulano é melhor que você. Então toda vez que você ganha um não, você acha que a pessoa está dizendo não para você. E você acha que está rejeitando você. Olha só, quando eu ofereço uma coisa para você, e você não me compra, você está dizendo não, primeiro, ao meu produto ou ao meu serviço. Sim ou não? Vocês estão comigo, pessoal? Sim. Está dizendo não ao meu produto ou ao meu serviço. E outra coisa, se eu acredito no que eu faço, você está dizendo não sabe para quem? Para você. Lamento. Lamento. Você não vai comprar? Lamento. Não vai mudar a minha vida, mas poderia mudar a sua. Quer saber uma outra coisa? O que a venda faz? Sim ou não? Sim. Vocês não, né? Vocês não falam nada? Não? Aí não, aí não? Não quer saber não? Acorda aí, acorda teu marido aí, acorda aí, ele está dormindo. Quando eu vendo alguma coisa para alguém, e alguém compra, e alguém compra, sabe o que acontece na mente dessa pessoa? Olha só, ele tem uma dor, ele está vendo hoje uma dor, e eu hoje venho com um produto ou serviço para resolver aquela dor, sim ou não? Sim. Quando ele compra, ele olha para o passado dele, de insucesso, de infortúnio, de fracasso, olha para o passado e fala assim, ei passado, agora eu não quero nem saber de vocês, por quê? Porque eu acredito nesse produto, eu acredito nesse serviço, e isso vai mudar a minha vida, eu desconecto, eu zero, lembra carro antigo? Vocês não pegaram carro antigo, carro antigo tinha um botãozinho, que você zerava a quilometragem, chama-se odômetro, você zerava, quando você compra um produto ou serviço, você zera, você se dá uma outra oportunidade de vencer, uma outra oportunidade, agora vai, eu acredito, olha só, meu passado, meu sucesso, seu infortúnio, olha só, fica tudo aí, que agora vai, então quando você não vende, quando você não oferece, quando você não oferta algo que você confia, que sabe que transforma vidas, teu produto, teu serviço, quando você não oferta, você é covarde, é forte, mas é verdade, você é covarde, se você acredita, e a última possibilidade de você não saber se vender, é que se você não acredita no teu produto ou no teu serviço, e aí amigo, deixa eu te falar uma coisa, se você não acredita no teu produto ou no teu serviço, não vende não, sabe porquê? aí o efeito é totalmente diverso, quando eu vendo algo que eu não acredito, eu vendo algo que eu não acredito, todos nós temos um senso de justiça, o mais bandido tem, quando você vende um negócio que você não acredita, o cara comprou, uma voz fala para você, ei cara, você viu o que você fez? Você vendeu um engodo, você vendeu um negócio que não funciona para aquele cara, olha que coisa que você fez cara, sentença, culpado, e a culpa te impede de prosperar, aquele dinheiro vai ser perdido com alguma coisa, aquele dinheiro vai num remédio, aquele dinheiro vai ser perdido, aquele dinheiro ele está eivado de uma semente de maldição, que não prospera, pegaram isso? vocês só vão ver isso em mentoria, em livro nenhum, em livro nenhum, vocês não vão ver isso em livro nenhum, então quando eu vendo algo que eu não acredito, aquele dinheiro vem eivado de maldição, e aquela semente não prospera, então deixa eu dar um conselho de irmão para vocês, se você não acredita naquilo que você vende, não venda, crie alguma coisa no qual você acredita e tenha paixão, eu quando vendo meus produtos, quando eu vendo minha mentoria, quando eu vendo, olha, eu vi um vendedor meu, meu comercial, eu entrei no comercial, ele estava de costas para a porta, falando com a pessoa, ele falou assim para a pessoa, vende o seu carro, olha que loucura, vende o seu carro, compra a mentoria do Zé, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, pode vender, eu garanto, ele acreditava no que eu fazia? Muito, muito, é diferente? Vai cara, então, outro aprendizado para vocês, vocês não estão anotando nada, vocês estão aí, vendo o jogo do Flamengo, quem precisa aprender a vender? Quem é teu primeiro cliente? Quem? Os teus funcionários, os teus funcionários, o teu primeiro cliente é teu funcionário, anota isso, o teu primeiro cliente é teu funcionário, eu tenho uma padaria, irmão, prova esse pão, é diferente ou não é? prova, ele tem isso, isso e isso, que os outros não tem, imagina agora se eu sou um cliente, você trabalha na padaria, porquê que eu deveria comprar esse pão? Porca, esse pão é bom demais, eu já provei, ele tem isso, isso e isso, aquilo outro, é diferente? O teu primeiro cliente tem que ser o teu funcionário, se ele não te comprar, ninguém te compra, é mentiroso, se você quiser fazer uma mídia para fora, mídia para lá, se o cara que faz, trabalha contigo, não te comprou, meu irmão, não sustenta, se o cara que vende roupa para você, não compra a tua roupa, porquê que as lojas de marca, faz com que o cara use a roupa da marca? Porquê? Porquê que dá desconto de, o cara paga 20%, 30% do valor da roupa, porquê? Porque é bonzinha? Não, porque faz o cara vestir, experimentar, saber que é bom, e falar, caraca, isso é bom, eu quero, se é bom para mim, eu quero para o outro, se você não consegue vender para dentro de casa, para os teus funcionários, o teu produto, o teu serviço, esquece irmão, esquece, teu negócio não vai prosperar, se você não vende para os seus clientes internos, você não vende para mais ninguém, e se eles não compram o seu produto, esquece, esquece, vai por mim, esquece, faz sentido isso ou não? Quem vai botar algumas coisas em prática a partir da manhã, em nome de Jesus, quem? Arrumaram um maluco para encerrar o curso de vocês, não é? Hein? Logo um maluco, podia ser no meio, não é? Que vocês iam esquecer, não é? Arrumaram um doido para fechar, gente, vem cá, não está calor não? Não? Eu que estou agitado, não é? Pode ser, então vamos lá, importância dos metros, quanto tempo eu tenho mais? Mais quanto tempo? Fala aí, que horas são? Que horas são? Já foi? Então, vocês aguentam mais uns 10 minutinhos? Tá? 10 minutinhos? É? Quando você vem perto de mim, meu coração começa a bater, né? Porque essa aqui é que manda, né irmão? O Diogo manda, manda pouquinho, né? Já sentou aqui, falou assim, é, horário, a galera tem que ir embora, tem jogo do Flamengo, ponto, não sei o quê. Então vamos lá, eu vou dar 10 minutinhos, e o que faltar, eu vou dizer, eu venho aqui dar, tá? Beleza? Hã? Dia 9? É? Ah, estou sabendo, eu fiquei sabendo ontem, disso aqui, você sabe, né? Ontem, ontem por acaso. Vamos lá, a importância das metas, metas são essenciais para o crescimento do seu negócio, tudo que é medido pode ser o quê? Tudo que é medido pode ser melhorado. Agora, se eu não tenho meta, se eu não tenho faturamento, se eu não tenho indicador, irmão, você está brincando de ser empresário. Beleza? Isso é complicado explicar, eu vou tentar explicar, e a gente vai encerrar nisso, tá? Eu preciso da concentração total de vocês, posso ter? Concentração, para vocês entenderem? Sim ou não? Sim. Tá, primeira coisa, quem tem time comercial aqui? Time comercial, só um, então, adianta pouco esse conteúdo, dois, três, tá, mas para vocês aprenderem. Cara, eu estou com febre, eu estou com muito calor, é um dos dois, mano. Cara, eu estou pegando fogo, mano. Vamos lá. Falei da importância das metas, sim ou não? Quem investe em marketing é o quê? Em marketing digital? Em tráfego? Quem investe em tráfego? Levanta a mão aí, vai, seja preguiçoso não. Tá. Levanta, fica a mão levantada quem investe. Quanto você investe? Pouco? Tudo bem, quanto? Ela investe duzentos, trezentos reais. Por que que não é quinhentos? Vai com Deus, tá? Boa noite. Deus abençoe. Vai aplicar na empresa ou não? Vai? Olha lá, hein? Tá indo ver o jogo do Flamengo, né? É, tô de olho. Vai perder. Duzentos, trezentos reais. Por que que não é quinhentos? Por que que não é cem? Por que que não é cem? Por que que não é duzentos? Por que que é cento e cinquenta? Por que esse número cabalístico, trezentos? Quem mais investe, marketing digital? Quanto você investe? Você? Você, bonitão aí, vai, você aqui, vai. Quanto? Investiu dez, doze mil no último mês. Por que não cinco? Ou vinte? Limitado a? Tá, gostei. Então, isso aí vai servir muito para você, que eu vou explicar agora. O que eu vou explicar agora é que, eu explico em mentoria, é um cara que me paga muito bem, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, concentra aqui, Renan, esse conteúdo acho que você não viu. Concentra. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, quando eu vou estabelecer uma meta, eu preciso nivelar, nivelar, os meus consultores. O que que é nivelar? Eu posso ter consultor, que entrou agora na empresa, sim ou não? Ele tem a mesma capacidade de vender um cara que está, que um cara que está seis meses? Sim ou não? Não. Ele tem a mesma capacidade de venda que um cara que está há um ano? Gente, vocês estão comigo ainda? Por quê? Porque existe o quê? Hein? Uma carteira de clientes, esses caras. Imagina, farmácia, manipulação, o cara atende não sei quantas pessoas. Eu cheguei hoje lá, eu tenho a mesma capacidade de um cara que está há um ano lá? Claro que não. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é, eu preciso ranquear meus consultores. E ali eu ranqueei, nível um, nível dois, nível três, nível quatro. Nível um, é o cara que começou agora. Nível dois, é o cara que está mais um tempinho. Três, mais tempinho. E quatro, são os top performance, o cara que está mais um tempo na empresa. Como é que eu nivelei eles? Através de histórico. Eu sei que um cara que entra na minha empresa, ele vende, sei lá, botei ali, entre 20 e 40 mil reais por mês. Aqui não funciona isso aqui não, não. Eu sei que ele fatura entre 20 e 40 mil reais por mês. Eu sei que o cara ali do nível quatro, vocês estão vendo a linha? Fatura entre 80 e 100 mil. Primeira coisa que eu fiz, eu ranqueei. Eu não posso exigir, a maior desigualdade que pode ter numa empresa, é eu exigir de pessoas desiguais, uma mesma meta. Sim ou não? Jamais, você chegou na empresa hoje, ah, na minha empresa, todo mundo tem que faturar 100 mil. É mentira, eu cheguei hoje, como é que eu vou vender 100 mil? Não tenho carteira, não tenho nada. Então, eu vou nivelar esse cara. Então, Zé, você está me dizendo que as metas individuais têm que ser diferentes? Sim ou não? Sim. Até agora, todo mundo entendeu? Até agora, todo mundo entendeu? Se não entender isso, vocês vão ficar perdidos. Alguma dúvida até agora? Então, aquela coluna nível um, nível quatro, é o nível, eu nivelei esses caras. Eu tenho três colaboradores no nível um, um no nível dois, dois no nível três, e um no nível quatro. Eu tenho sete colaboradores nesse time comercial. Até aí, tudo bem? Eu sei pelo histórico da minha empresa que o cara do nível um vende entre 20 e 40 mil, eu sei que o cara do nível dois vende entre 40 e 60 mil, eu sei que o nível três vende 60 e 80 mil, e nível quatro entre 80 e 100 mil. Ou seja, eu sei porque eu tenho um histórico na minha empresa. Agora sim, eu nivelei, e agora eu vou trazer previsibilidade na minha meta, assertividade para a minha meta, e assertividade para o meu o quê? Financeiro. Beleza. Então, eu peguei, eu não passei não, gente. Foi eu que passei? Você, eu sei, tem uns 3D, 5 em casa, relaxa. Está falando o quê? Para voltar? Não, esse aqui não tem a bolinha, não é? É, não está funcionando não. O segundo, ele passa o slide, não quero passar o slide. Calma, calma, já vou terminar, calma, sem pressão. Já botou a pressão aqui, fica tranquilo. Ó, então vamos lá, eu tenho três caras no nível um, sim ou não? Me fala que vocês estão comigo. Sim. Beleza. Então, desses três caras, 3 vezes 20, 60, 13 vezes 40, 120. Eu sei que, nesse nível um, com o número de colaboradores que eu tenho, esses caras me entregam entre 60 a quanto? A 120. Entenderam isso? Alguém não entendeu? Caramba. Estou tirando leite de pedra aqui, olha lá, vamos lá. Nível dois, eu tenho um, sim ou não? E no nível um, eu sei que esse cara vende entre 40 e 60 mil. Então, eu sei que, nesse nível, o faturamento vai variar entre 40 e 60 mil. No nível três, eu tenho dois, se ali os caras vendem em média, 60 ou 80 mil, 120 a 160, nível quatro, eu tenho um, 80 a 100 mil. Então, eu somo a primeira coluna ali, do mínimo, que a gente chama de mínimo. Então, minimamente, com esse time, de acordo com o que eu tenho na empresa, de acordo com o meu histórico, eu vendo 300 mil. Minimamente. Minimamente. E eu sei que se der tudo muito bom, de acordo com o meu histórico, eu vendo quanto? 6 mil. Agora vocês acalantaram o meu coração, porque vocês estavam aqui, olha o dia, olha a lua, não é? Eu acho que aquelas duas meninas que você era ali, que estavam, não é? Hã? Hã? Não é verdade? Elas estavam ali dando uma energia ruim, não é? Está abençoado em nome de Jesus, Flamengo vai perder em nome de Jesus, vai com Deus, vai. Beleza. Então, entre 300 e 440 mil, é a média dessa empresa, baseada em quê? No? Histórico. Beleza. Beleza. Então, agora, eu tenho a meta mínima, 300 mil. Meta básica, é a metade, é entre a máxima, e a mínima. A meta básica, é 370, e 440. O que que eu vou exigir do meu time? A meta, o quê? Básica. Eu chego para o meu time, e falo assim, olha, a minha esperança é o seguinte, eu quero a básica. E eu começo a o quê? A remunerar, remunerar, o que o variável deles, seja bater a meta mínima, é um, imagina, 1%, meta mínima, 1%, meta básica, 2%, meta máxima, 3%, e agora eu tenho um time de vencedor, no meu comercial. Quem está entendendo isso? Entenderam a diferença? Faz sentido isso? Valeu você ter vindo aqui, para ter aprendido isso? Sim ou não? Sim. Você vai implementar isso? Se eu implementar, vai dar um azar danado na tua empresa. Tu vai ver só. Então aqui, beleza. Fechou isso aqui? Aprendeu isso? Então, premissa básica para isso aqui é, eu preciso ter histórico, e ranquear os meus, o quê? Vendedores. De acordo com o histórico de venda da minha, o quê? Da minha empresa. Tá. E agora para terminar, tinha muita coisa, então sem histórico, sem indicadores, você estará fadado a fracasso. Vamos lá, o que eu perguntei para os amigos, quanto eu devo mexer em marketing? Ó, eu sou mentor de muita gente, isso que eu vou ensinar para vocês, eu já peguei em empresas, que o que o cara me pagou, ele recuperou, três, quatro, cinco vezes mais, só com isso que eu ensinei. então falei para vocês que, dependendo do ranqueamento e o histórico, cada um tem uma capacidade de venda, vocês aprenderam isso, meta básica, meta mínima, meta máxima, beleza. Agora, um monte de gente fala um monte de besteira, quanto a orçamento de marketing. quanto você deve investir em marketing em sua empresa? 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 50.000, então existe uma, pega essa Renan, existe uma métrica, para eu saber, quanto eu posso investir em marketing. Exatamente quanto eu posso investir em marketing. Vocês querem aprender? Querem não? Não, querem não, querem não, sim, vocês estão parecendo na época do Silvio Santos, que ele ficava uma coisa, quer ganhar um TEN de Montreal? Sim, não, na nossa época, ninguém entendeu, beleza. Então vamos lá, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você tem que saber algumas variáveis nisso aqui, eu não quero complicar a cabeça de vocês, talvez vocês não vão saber muito disso, primeira coisa que eu tenho que entender é, custo por lead, e eu estou falando do lead, não é o lead que se inscreve, aquele clique, é o lead que se inscreve, deixa nome, telefone e e-mail, isso é o custo do lead, esse cara eu chamo de lead, apesar de na nomenclatura lead, aquele cara que clica, pode ser chamado de lead também, eu estou botando só o cara que dá o nome, telefone e e-mail, está bem? Então eu tenho que saber na minha campanha, qual o custo do lead, e qual a taxa de conversão, é o que? Quantos leads eu gerei, e quantos por cento desses leads, se tornaram o que? Cliente. Qual a diferença de um lead para um cliente? O lead, ele tem interesse, é um prospect, e o cliente é o que? Aquele que compra, entenderam até agora, flamenguista, entendeu? Se tu entendeu, todo mundo entendeu, brincadeira, não pode ver com essa camisa mesmo, mas eu amo o Flamengo, sinceramente eu amo o Flamengo, eu sou igual o Eurico, eu não sei se eu torço mais para o Vasco ganhar, ou o Flamengo perder, mas até que agora um jogador do Flamengo acabou de me ligar, então eu vou torcer hoje por ele. Então vamos lá, taxa de conversão é o que? Quantidade de leads que gerados, ok? E o percentual desses caras que se tornaram o que? Cli? Cliente. Beleza. Então até aí está todo mundo comigo? Tá. Vamos pegar aquele mesmo exemplo? Eu quero concentração total, vou finalizar aqui, prometo, mas preciso que você se conceite. Lembra que eu falei do ranking? Ranking nível 1, nível 2, nível 3, nível 4? Lembra disso? Beleza. Então, aqui eu tenho três consultores no nível 1, um no nível 2, dois no nível 3, um no nível 4. Ali é a capacidade, pega essa, qual é o seu nome? Você. Jonah? Jonathan? Pega essa. Agora, de acordo com esse nivelamento dos meus consultores, eu não quero confundir você, ainda tem SDR, Closer, mas aí é aprofundar demais o conteúdo para cá. De acordo com aquele nivelamento, Jonathan, eu vou ver quanto que cada consultor consegue tratar. Tratar é entrar em contato com leads por dia. Então eu convencionei ali que o nível 1 consegue entrar em contato com oito leads por dia, de acordo com o meu histórico. O nível 2, 10, o nível 3, 12, o nível 4, 15. Até aí está tudo bem? Pegou? Então ali, naquela coluna, é a capacidade de tratar leads por dia. De acordo com o que eu medi, de acordo com o que eu já fiz, de acordo com o estoque da empresa. Beleza. Então se eu dimensionei que são 22 dias úteis, então vamos lá, 22 dias úteis, no nível 1, aqueles três consultores conseguem tratar 528 leads. Nível 2, 220, nível 3, 528, nível 4, Então, esse time comercial, ele consegue tratar por mês com qualidade até, falei qual a palavra? Até. Até 1.606. Por que eu falei até? Porque tem, eu não vou enrolar, porque tem leads que podem não ser contactados no dia, que a gente chama de backlog, mas então a gente vai dar um desconto sempre de 10%, mas imagina que ele não deu desconto de 10%. Então, esse time comercial consegue tratar 1.606 leads por dia. Pegaram aí? É o que consegue, é o máximo. Hã? Por mês. 1.606 leads por dia, por mês. Ok? É a capacidade do meu time. Beleza. Então, total de leads por mês, 1.606. Se o custo do lead é 2.050, o máximo que eu posso investir nessa empresa de marketing é quanto? 4.015. Eu posso investir 5.000? Pode. Mas você está jogando dinheiro aonde? Aonde? No ralo. Por quê? Porque muitos desses leads não serão o quê? Tratados. Você está jogando dinheiro no lixo. Zé, posso investir 3.000? Pode. Mas eu não estou funcionando com a capacidade o quê? Máxima. Isso ninguém vai te ensinar. Nenhum gestor de trabalho vai te ensinar. Nenhum desses que ela falou da internet vai te ensinar. Ninguém vai te ensinar isso. Ninguém vai te ensinar isso. Não vai. Ok. Sabendo que a taxa de conversão desse produto de acordo com o histórico é 2%. Se eu faço se eu gero 1.606 leads e é 2% eu vendo 32. Eu vou vender 32. Se o custo do produto é mil reais eu faço 32 mil e invisto quanto? 4.015. Eu tenho um ROI de o quê? ROI. Você não sabe o que é ROI, né? Um retorno sobre investimento de 800%. Se eu sou o mentor desse cara o que eu vou falar para ele? Investe em consultor. Por quê? A métrica está boa. Então eu não posso investir 5 mil, 6 mil, 7 mil e não posso investir 3 mil, 2 mil. Por quê? Porque existe também da mesma capacidade de atingimento de uma meta tem a capacidade de tratar o lead. Isso aqui se você aprender isso aqui já valeu você ter medo aqui. E agora eu tenho a métrica feita a zero. Mas peraí você está me dizendo o seguinte Zé, que o lead é 2,50 e se o lead for para 3? Eu vou multiplicar 3 vezes 1.606 que vai dar 4.800 E se o lead for para 5? 5 vezes 6 deu 8 mil vem de 32 ainda está valendo e eu fico o quê? Sempre entendendo o retorno sobre o meu investimento. Nesse caso eu como mentor falaria cara vamos trazer mais o quê? Consultor Por quê? Porque o ROI está muito bom. Ah Zé mas o lead varia? Varia A taxa de conversão varia? Varia E eu vou estar sempre metrificando isso Agora eu tenho uma empresa com uma meta bem elaborada com uma verba de marketing bem elaborada uma empresa que com certeza prosperará Pegaram? Sim ou não? Bom ou não? Você não vai ver esse lugar nenhum Não vai E aí agora você tem isso ajustado Eu fui fazer isso numa empresa o cara investia um pouco mais que você investia perto de 20 mil mês Quando nós fizemos a conta dos últimos 3 anos dele tinha um carro zero Um carro zero que ele jogou no lixo Um carro zero Zero no lixo Por quê? Porque ninguém vai te ensinar isso Dá trabalho isso Dá trabalho para o gestor de tráfego te ensinar isso Dá trabalho para prestar conta disso Ele não quer Ah investe mil reais dois mil cinco mil dez mil E está tudo certo Pegou? Perguntas pessoal para liberar Será que o Diogo já está me levando me olhando de cara feia Pode perguntar Eu não peguei bem essa questão do custo por lixo Como que eu chego nessa conta de dois e cinquenta? É Como é o custo do lixo? Imagine que eu investi mil mil reais numa campanha e gerei cem leads Quanto que é cada lead? Dez É quanto eu invisto quanto eu investi na campanha e quantos disso se tornaram lead Tá? Esse é o custo do lead Tá bem? Tem a ver com a proporcionalidade Nesse caso se eu investir quatro mil e quinze quatro mil e quinze reais quantos leads quatro mil e quinze e eu gerei mil seiscentos e seis leads qual o custo do lead? Entendeu? Olha só eu investi quatro mil e quinze e gerei mil seiscentos e seis leads então o custo do lead com aquele investimento e com aquela geração de leads deu dois e cinquenta pegou? Pegou então? Mas a pergunta dela foi ao contrário como é que eu chego no custo do lead? Então é custo do lead é o valor que investiu dividido pelo número de lead gerado esse é o custo do lead se não explicar a senhora não vai entender Exato Exato Taxa de conversão boa pergunta como é que eu chego na taxa de conversão Zé? Eu vou ver o seguinte eu gerei por que que a taxa de conversão deu dois por cento? Porque se eu gerei mil seiscentos e seis leads e fiz trinta e duas vendas divide ó mil seiscentos leads dez por cento da quanto? Cento e sessenta um por cento da quanto? Dezesseis se ele vendeu trinta e dois significa que a taxa de conversão dele foi dois por cento pegou? 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 Perguntas se vocês aprenderem isso nesse exemplo mas isso vai mudando o custo do lead aumenta diminui a taxa de conversão aumenta diminui você tem que estar sempre o que? dimensionando Certo Oi querido Quem nunca fez essa parte de marketing digital? Como que faz assim? Que não tem essa métrica Testa Começa a testar Boa pergunta Qual é o seu nome? Mário 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 fez uma pergunta muito boa Zé? Eu nunca fiz O que eu faço? Olha só Ele tem histórico? Sim ou não? Gente Me anima aí Vai Ele tem histórico? Não Ele vai ter que criar um histórico Então você vai testar Primeiro você testa Olha só Mário Vem comigo Você começou a segunda Ok? Testou Não tem nada Terça Você vai ver como é que foi segunda Quarta Você vai ver como foi segunda e terça Passou uma semana Você vai comparar agora segunda com segunda Terça com terça Saber se há uma sazonalidade Se você tem um dia que tem mais pico Gerou histórico Mês passado Com o mês seguinte Gerou dois meses Os últimos dois meses Com os próximos dois meses Até você gerar um histórico Que dê pra você ter essas métricas no lápis Pegou Mário? Mas tem que começar Tanto faz Três, seis, um ano Sim Eu estava dando uma Foi de caixão aqui do João Adib Aham 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 Sim Ele atrai talento Não é só isso não Ele Além da super meta Esse cara dá uma série de incentivos Ele tem um plano de carreira Muito bem definido Esse cara faz com que o cara Saiba onde pode chegar Então ele vai trazer talento Agora se você tem um comércio Você contrata um balconista Que sabe que nunca vai morrer balconista Amigo Esquece Ele está ali com o olho Um olho ali e o outro fora Doido para ir embora Você tem que ter um plano de carreira Esse é o sucesso da CIMED E mais Já que você Não sei se vocês estão entendendo O que ele está falando Ele está falando da CIMED Do João Adib Esse cara É um dos únicos caras no Brasil Em vida Em vida Que se preocupa De uma forma Inteligente Com a sucessão Se tem um mérito Desse cara É preparar um sucessor E isso serve para todos nós A pergunta que eu te faço hoje Para você também Para todo mundo Se você morresse agora Quem tocaria Teus negócios? Quem? Quem tocaria Teus negócios? Qual a sucessão? Porque Sabe o que acontece? Se você é empresário E não tem Se eu tenho um seguro de vida Não tem um plano sucessório Não tem nada Você é um responsável Por quê? Porque a pessoa não sabe tocar O meu pai era um português Visionário mesmo Meu pai Sabe o que meu pai fazia comigo? Quando ele ia em Portugal Senta e era paz Um centavo Pegava um pedaço de papel Eu tenho dinheiro nesse banco Tenho dinheiro nesse banco Fulano me deve isso O outro fulano me deve aquilo Nós temos tanto a receber ali Nós temos tanto Para minha mãe nunca falou nada Para mim Eu guardo isso aí Olha só A expectativa de faturamento Nossa Desses três meses Que eu vou ficar fora Essa, essa, essa Você vai fazer isso, isso, isso Se acontecer alguma coisa comigo Você sabe onde buscar O que você vai fazer Meu pai Um português De uma aldeiazinha Lá do norte de Portugal Meu pai veio para cá Com um sapato Dormia numa esteira Comia pão com banana A visão do cara Agora a pergunta que eu falo Nós fizemos isso? E aí você Deixa um monte de pepino Para a tua família Não sabe tocar teu negócio Não sabe onde você tem dinheiro Não sabe onde você tem crédito Não sabe nada Beleza? Vai, perguntas Para eu finalizar Gente, só Só vou falar um momento Hoje é a última aula Desde março Nós estamos juntos E eu comecei essa turma Com 200 alunos Hoje eu tenho 100 pessoas aqui A seleção da vida Já começa aqui Algumas pessoas Não conseguiram concluir Isso é natural E eu queria que tudo Que vocês aprendessem Nesses nove meses Que você entrasse Na sua empresa Todo dia Como um cliente Como dono Que o seu nível Seja o mais elevado A sua empresa Eu falei isso muitas vezes Nas minhas aulas Que se a gente Entra Número 100 Nossos empregados Vão ser 90 Que tudo que você aprendeu Aqui Se vem aplicar Todos os dias Vocês não vão sair daqui Sabendo tudo E as lutas Não vão ficar No meio do caminho Pelo contrário Vocês estão sendo treinados Justamente para ser os melhores Mas o treinamento É todos os dias O aperfeiçoamento Que vocês aprendem São todos os dias Vai vir Coisas As pessoas Situações Na cabeça De vocês Para desestruturar Tirar Desviar Mas isso é normal É a seleção Da vida Eu quando Eu comecei Minha vida empresarial Eu não tive Essa oportunidade Eu aprendi Com os cabecinha branca Com português Com mestre de obra Com as pessoas Com as empresas Que eu trabalhava Não tinha treinamento Mas eu venci Nas minhas empresas Fazendo mais Que os outros Só você Querer fazer Com excelência Dando o seu melhor Você pode ter certeza Você está acima da média Então que você Saia daqui Sabendo que Não é fácil Mas para quem quer Nunca foi impossível Então eu quero Profetizar Sobre a vida de vocês A melhor empresa Da vida de vocês A melhor decisão Os melhores funcionários As melhores estratégias Mas depende de você Que você saiba Que a sua empresa Depende de toda a sua carreira Não é possível Um empresário hoje Passar dificuldade De deixar a sua família Passar dificuldade Isso não existe A luta é por tempo Determinado Quem quer faz Não tem nada Nesse país Que não dá dinheiro O que tem mais Aí é emprego Para todo mundo Empresa É oportunidade De trabalho O que está faltando É gente com garra De querer fazer a diferença E esse país É um país Cheio de oportunidades Para quem quer fazer Pode ter certeza Aqui tem muito dinheiro Tem muita oportunidade Para quem quer trabalhar Não existe você Como empresário Entrar na tua empresa Querer mandar Seus funcionários Treinar E você ficar em casa Isso não existe Tenta fazer um discípulo Tenta fazer um de você Na tua empresa Mas lembre Você só ganha dinheiro Se você entender De pessoas Se você Transformar o seu funcionário Com a sensação de dono Que você nasceu E sonhou Para o resto da sua vida Então treine pessoas Eduque pessoas Seja claro No seus funcionários Eu falo muito Seja claro Saia daqui Que eu tenho certeza Se tem um povo Que vai ser abençoado É o povo Evangelico Em nome de Jesus Tem Tem mais recado Tem não Irmão Queridos Olha Para você Que não vai estar Na formatura Não esqueça Eu estou aqui Para você me procurar Mas você realmente Não vai estar Muito obrigada Por esses meses Que nós passamos juntos E lá fora Nós temos um bolinho Para a gente poder Comemorar Nosso final de turma Nosso final de Escola de negócios Viu? Voltem para os seus lares Em paz Que Deus os abençoe Em nome de Jesus Amém